O canal desse cara é massa, véi. Nossa, tenho que ligar pro Lucas, véi. Ligar pro Lucas aqui. Nossa, porque tá dando na caixa o celular do Lucas? Esse é o horário, mano. Deixa eu ligar de novo. Nossa, na caixa, véi. Vou ter que ir lá na casa do Lucas, véi. Deixa eu ligar o Bluetooth aqui. Ligar mais uma vez pro Lucas. Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal que está assistindo. Nossa, tá dando na caixa que foi que houve com o Lucas, mano. Deixa eu ligar de novo, mano. Será possível, véi. Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal que está assistindo a cobrança após o sinal. Tá maluco, mano? Você tá maluco vindo na contramão, véi? Cara doido, véi. Nossa, tomara que o Lucas esteja em casa. Opa, a moto tá aí. Lucas! E aí, véi? Lucas! E aí, mano? Como é que tá você, véi? Vem de lá, mano. Tô bem, véi. Perdi meu celular. Vou ter que comprar um novo. Nossa, mano. Por isso que eu tô te ligando, véi. Tá dando na caixa, irmão. É, vou ter que descolar um novo ali, mano. A polícia tá atrás de mim aí. Eu tive que jogar... Tem um Bial também, véi? É que o Bial tá sumido aí esses dois dias. Deu uma folga pra ele aí. Deve tá enchendo a cara, né, véi? Ah, deve tá só lá no escritório lá com as meninas. Ah, beleza, véi. É o seguinte, irmão. Eu conheci uma rapaziada aí. Os caras estavam me seguindo e tudo. Daí eu fui lá no bar do seu Zé. Eu conheci uma rapaziada aí. Seu Zé, me dá uma pinga. Uma quente. Pedro, muito obrigado, irmão. Que pinga ruim, véi. Que pinga ruim, véi. Nossa. Caraca. Que que é isso, véi? Ah, meu Deus, véi. Que guardeiro. Que foi isso aí, irmão? Vamos. Então foi desse jeito aí, véi. Eu fiz o esquema lá. Parei bruscamente na sinaleira. O cara bateu no fundo. E daí passei a me envolver com aquela rapaziada. Só que é o seguinte. Os caras tão com o esquema aí forte do banco, véi. Uma saída de banco aí forte aí. E o esquema tá todo comigo. Tá ligado? E... E vão, vão aqui no carro, mano. Vão no carro. Que tô com o horário marcado aí. E é o seguinte. Todos os quatro cabeças aí poderosos de lá da... Da máfia dos caras. Eu marquei lá no nosso escritório, véi. E os caras vão chegar lá, irmão. Vai negociar com os caras? O que que vai ser? Olha, de começo não era pra você ir, tá ligado? Mas os caras sabem da colega, da facção, da máfia aí. Então é o seguinte, véi. De começo, como o... A planilha lá do assalto, os negócios tudo, né? Os esquemas pro assalto lá do banco. Tá na minha mão. Parte... E a outra parte tá na mão dele, dentro do carro. O que é que a gente vai fazer, irmão? Como vão os quatro cabeças a cara dentro do carro... Vocês sabem, né? Não precisa nem te falar nada, né? É, vamos tomar, então. Então... A gente corre aí só nós, hein? Sim, então vai ser daquele jeito, irmão. A gente tirando esses quatro cabeças da linha aí. Acaba a facção deles. Tá ligado? E o banco fica pra gente. Entendeu? Agora eu sou. Falta, né, recrutar aí mais um ou dois caras aí. Ah, fazer um assalto bem planejado, né? Sim, sim, irmão. Agora, depois do que aconteceu ontem e ontem comigo, irmão. Só fico olhando. Só não entrou o visor e por lado, velho. Não tá dando pra confiar. Não tá dando pra confiar nesse trânsito de São Paulo, não, irmão. Então, é o seguinte, velho. A gente não vai deixar nem os caras saírem do carro. Porque é quatro cabeças, irmão. Possivelmente devem estar fortemente armados. E quando a gente executar os quatro, mano, dentro do carro, o que é que vai acontecer? A gente entra correndo aqui dentro do carro, porque é certamente que a rota vai chegar. Entendeu? E aí, a gente vai pra minha casa, irmão. Não, demorou, não. Daí, ele tá em contato com o Biel aí. Por mais uma cabeça, se possível. E daí, a gente vai começar a bolar o plano. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Pegar um cômodo lá e... O cômodo da casa lá e montar a planilha, né? Isso, a gente vai montar a planilha. Olha os homens, olha os homens, olha a polícia, olha a polícia. Olha os coxinhos, olha os coxinhos. É a força tática, velho. Olha, é a força tática, velho. Ufa, velho, achei que nós íamos empalhar. Você viu, vô? Fiquei quietinho aqui, velho. De cheio das armas, velho. Olha, tem um cara aí atrás de lá, aí, ó. Quem é esse louco aí? Tá do nosso lado, né? É, esse cara aí tá meio estranho. Se ele vir aí achando que não tem dinheiro, o que ele vai levar é bala. Aí, vai lá, os caras, os caras tá chegando ainda? É o seguinte, irmão. Quando ele chegar, possivelmente, ele vai parar aqui do nosso lado. A gente nem vai deixar ele encostar, tá ligado? Assim que ele encostar, que for descente, fuzila, mano. E sai logo... Não, ele desce do carro, atira de daqui mesmo. Será, mano? Chegou, irmão, chegou, chegou, chegou. Fuzil, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boiou, irmão. Vai embora, vai embora, vai embora. Volta, volta, volta. Pega eu, pega eu. Você parou, irmão? Vem, 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 vem. Peguei os documentos, peguei os documentos, dentro do carro. Corre, vem, vem, vem. Vambora, vambora. Pegou os documentos, pegar a papelada toda, velho? Peguei, peguei tudo, peguei tudo. Moio, irmão. Moio, moio. Os gambes devem estar tudo indo pra lá, já. Sim, a força tática, a rota, tudo, velho. Nossa, esse carro anda muito, irmão. Por isso que eu escolhi meu melhor carro pra isso, velho. É, tinha que ter que pegar um prago e anda, né? Isso, como é que... Que a gente ia saber também se os caras não iam com segurança, irmão? Ainda bem que eles erram boas, né? Foi sozinho, velho. Não, tinha quatro, velho. Tinha quatro, a gente que não viu. Foi quatro, velho. E já era, morreu todo mundo, então. Todo mundo virou afinado lá. Por isso que eu liguei pra você pra vir comigo, mano. Pra confirmar mesmo o bagulho, velho. Você viu o motorista, mano? Como caiu o sangue, velho? Se ele até caiu do carro, né? Nossa, irmão. Rádio espirou o carro do cara ali, mano. Bora, 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 bora. Abre, 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 abre. E a portaria tá devagar, hein? Tá sim. A menina daqui de casa chegou um dia que ela perguntou o que é que tanto chega a gente aqui em casa comigo? Ela perguntou de vocês também quanto... Quem é que tanto chega homem aqui e sai? Bora, irmão. Pode ficar à vontade aí. O cachorro não morde, não. Licença aí, hein? Então é o seguinte, irmão. Toma um banho rápido, troca de roupa. Depois a gente vai lá em cima no quarto, botar tudo direitinho na parede. Como é que a gente vai fazer? Tá ligado? Vamos começar a esquematizar como é o banco. Trate de ligar pro Biel também aí. Tá ligado? E se puder a gente vai... Beleza. Viu? Beleza? A gente se vê, mano. Vou aqui no banheiro de baixo aqui tomar um banho. Beleza. 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 Beleza.